na lente e agora tem que limpar limpar será que eu consigo limpar essa panela galera? é ela e aí meu cameraman e aí é o... é meu filho é filho aqui é pai certeiro galera é o leitinho é o leitinho 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 e aí galera como é que tá? trabalhando galera limpando panela que eu faço a comidinha do louco né louco e aí vai ficou o papai não? e aí e aí e aí e aí olha a cor dessa panela galera banha e aí a bomba tem que tem que senti um corpo e um chão é só o e tem o dedo mamãe e a bomba e e e aqui para mim, para mim, filma aí vira para cá e aí galera, aqui sou eu sou pai sorteiro, galera sou pai sorteiro não tem um vergonha de falar lavo roupa faço comida entendeu? faço café faço leite faço o que tem, vou ensinar o menino e ele é meu caminamento agora desliga aí louco olha o louco aí galera, olha o louco dá uma louca louco, faz assim ó ó, ficou com raiva galera que eu tomei ó, tá bom, tá bom, tá bom ó, tá bom ó Obrigado.